Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Eu vejo sempre os meus batalhos E eu sendo aqui na pista Só que tá ligado, você é o autista Só que mano, você se acha o terror Por isso eu penso, você é autista ou pensa que é artista? Por que? Mano, não entendo. Por que nasce a fita? Aqui não compreendo. É, está escrito até a história. Eu vou falar pra tu, só que tá meio errado. Você é estúpido. Mano, só que tá ligado que eu chego aqui na track. Eu posso até ser branco, você também branco. Só que tá camisa laranja. Você é hoje, eu sou black. Você não entende, é tipo da Netflix. É isso. Tô louco moleque, você pegou a referência ladrão? É isso moleque, você é um demente. Vê minha batalha na internet, é diferente pessoalmente. Tá vendo, pode pá. Coloca o seu fone e começa a interpretar. É isso. Eu sou um autista na moral. Pego um busão de graça, minha rima é especial. Tá bem tranquilo, tá vendo né, moleque? Que aqui não dou vacilo. Não me desmerece. Dessa idade não pode. Devia tá na creche. Vamos para a votação. Barulho para as rimas do Vitinho. Muita treta. Vitinho. Muita treta. Mãos para o Vitinho. Família, quem gostou das rimas do Vitinho, ergue as mãos. Mãos para quem gostou das rimas do Moita treta. 1 a 0, muita treta, certo, um recomeço, filho Vamos animar Geral, geral Eu não sou artista e nem autista Quero que se dane Criança, não sou a Super Nani Vai se lascar, ideia tem onde monte da fonte para trocar É isso, camarada, vendo você rimar Lembro da minha filha, precisa trocar fralda Vai se foder Dá tapinha na bunda do nenê Nananenê, senão o lobo mau vai chegar e te ruau Deu a hora de dormir, então tchau E a MC1 vai ficar assim mesmo Bata ele, bata ele Você fala muita merda, você é um capaço Não sei se é artista ou autista, tenho certeza que é um palhaço Mano, você não é MC, por isso que eu chego camarada aqui no free Só que parça Vem assim mina Só que tá ligado, você parece uma mina Só que parça, aqui te alucina Só que você é o lobo mau Castelos e ruína, não sou de palha Você aqui só trava Porque tá ligado, não sustenta a sua palavra Só que tá ligado, aqui você é uma garça O povo grita pra você porque eles não gostam de rima boa Gosta de graça Para de falar merda, sou infeliz Por isso aqui, te dou um soco no nariz Não sei se você é um artista ou autista Você é um lixo Vamos para a votação, certo? Barulho para quem gostou das rimas do Moita Treta Vitinho Não, mãos para o Moita Treta Mãos para o Moita Treta Mãos para o Vitinho É isso, mano Moita Treta, próxima fase Certo, família?